meu celular carregando um pouco aqui e deu 40 por cento de bateria já dá de boa para aguentar que parte é hoje daniel 14 14 eu vou organizar aqui acho que eu já troquei a miniatura vou trocar de novo pra não troquei não não ia ficar com a foto da f4 dead eu acho que eu já vou dar a go aqui também também passa o link no discord tá tava querendo comprar um bem que daqueles de bateria para celular não tava querendo não não era tipo tipo que tu pluga no teclado para ficar o suporte não para ter mais bateria celular para te fazer carga por exemplo quando tiver em outros lugares assim sem precisar de tomada aquelas baterias assim não não era eu não tô querendo comprar um suporte botão smartphone no teclado ele fica a certa e fica tipo um livro bom esperar para ele e aí apareceu mandou o link no discord eu vou mandar opa o lugar também eu vou mandar agora eu vou botar pra cruzado aqui do o e aí e É, no Discord é que apareceu outra thumb aqui, apareceu do Left 4 Dead. É, mas eu já atualizei já. Tá, mas tudo bem, mas o link que tu me mandou apareceu do Left 4 Dead. Tá errado então? Não, só tô... Não, o link parece que tá certo, porque tá escrito ali Borderlands 2, parte 14. Só que a thumb tá do Left 4 Dead. Olha a thumb ali no Discord, olha o que tu me mandou. Tá. Olha aqui no Discord. É mesmo. De repente o YouTube não atualizou. Eu vou botar pra alterar a miniatura aqui de novo. Até vou abrir aqui pra ver teu... O que que tá aparecendo aqui? Live Borderlands... Ah não, tá, tá, Borderlands, tá certinho ali. Tá certo ou não? Tudo bem então. Tá. Ah, legal. O Gabi Mir tá aí? Uhum. Um absurdo de Gabriel com o Vladimir, né? Os grupos. Acho que é, né? É. Vou compartilhar a live aqui no grupo. É, a thumb tá de Left 4 Dead mesmo, não sei porquê. Pois é. Opa, e aí, Iago da Silveira Ramos, beleza? Seja bem-vindo à live. Não, aquele que mandei outro pro Edu, que ele... Também, seja bem-vindo à live, Guilherme, seja bem-vindo à live. Um salve aí pra todo mundo. Parece que deu um bug na thumb aqui, galera. Deixa eu ver se eu consigo me trocar. Deixa eu fazer um download aqui dela de novo. Ficou a thumb da live que eu fiz ontem. Eu posso ir ingressando no jogo ali então? Pode, pode ingressar aí. Tu já me convida daqui a pouco. Tá. Eu vou trocar rapidão aqui. Vou lançar o convite aqui então. Convite enviado. Dá um contínuo aí. Vamos carregar o game. Pronto, galera. Troquei agora. Beleza. Eu não sei como é que tá rodando no canal ali. Porque às vezes dá uma queda de frames. Algum problema de renderização, mas aqui ele roda liso. Aham. Então, um teco na variação. Mas tá legal. Eu tava reparando, Daniel. Eu tava olhando umas lives que tu tava fazendo de Borderlands. Parece que o vídeo tava travando. Não, exatamente. Algum problema na renderização, porque o jogo aqui roda liso. Sim, eu achei bem estranho. Eu não sei se é algum filtro que eu uso aqui que ele renderiza duas vezes. E aí na hora ele sacrifica lá na stream. Sim. Mas... Até fazer o seguinte. Vou pegar o celular aqui. E vou carregar. Vou carregar aqui a minha... Já entrei no jogo. Eu acho que tá tudo ok. O Gabri Mira disse que não é essa junção que tu falou, não. O que é que tu tinha falado, Daniel? Que eu me esqueci. Junção do que? O nome dele, Gabri Mira, de Gabriel, com o que? Com o Vladimir. Não é o nome... Ele falou o nome dele que é Gabriel Lemes de Mira. O nome dele. Tá. Tá. Eu tô no jogo já. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só mudar a resolução aqui do smartphone. Pra mim não precisar... Não, 480p aqui tá bom, mas eu vou deixar aqui em 360. para não consumir muita banda, mesmo que eu tenha um link bom. Se tu tiver algum problema, Daniel, eu te mando um sprint de todas as configurações, como é que eu deixei aqui no meu stream OBS, aí tu vê se tá igual. É. Vê se tá igual daí. É. Ah, tem que ser, acho que não só no stream OBS, tem que ver as configurações do jogo, acho que eu não consigo renderizar ele, pelo que eu noto, eu tirei o Anti-Aliasing e dei uma melhorada. O engraçado é que aqui no jogo, dentro do jogo, não tá aparecendo a minha facecam, é normal isso? Sim, é normal, porque tu pode botar pra aparecer uma prévia ou não. E como padrão, o programa vem como não. Tá. Beleza. É porque é só pra atrapalhar, né, porque o cara tá acompanhando pelo vídeo ali, pelo smartphone, o notebook aí... Aí aparece. É. Uhum. Ué, eu coloquei uma missão aqui, uma tal de missão que se chama Tripas para Consumo. Upa, que delícia. É. Uh, eu lembro que tinha uma que a gente falhou. Não. Era de corrida. O que que eu fiz lá, cara? Que horror, velho. Eu lembro que essa lança-missil aqui, ela tem um dano altíssimo só, ela vai devagar o tiro, não vai muito rápido. Esses caras são muito fracos pra nós aqui, né? Uhum. MT Gamers de Carteirinha. Opa, boa noite. Seja bem-vindo à live. Estou muito bem hoje. Quem é que tá bem? Internet tá boa também. O cara fica bem também. Não, eu digo, eu tô bem hoje. E a gripe curou, Daniel? Outra pessoa agora, né? Fica foda, né? É. Aquele Edito tava bem... Bem quieto. Não, não tava muito bom, não. Eu tô vendo uma coisa aqui. Ah, tá. Beleza. Aparece aqui que tem... Tá, tá bem. Uh, vou dar um pulo. Um pulinho básico, né? Bom, então tem um spawn de exclamação aí pra gente buscar alguma coisa. Legal que aquele balão que a gente destreiu, tá até agora pegando fogo lá, ó. É, Daniel tá bem lá, hein? Azarou, hein? Acho que foi o boss que deu mais trabalho até agora. Aquele lá. Cara, tem alguém irritado aí. Eu vi uns gritos também. Que coisa, cara. O que é aquilo? Vai saber, né? Live com o Edu, Daniel. E ele falou que esse negócio de aparecer notificação, quando alguém se inscreve, que o cara configura pra aparecer, né? No Stream OBS, ele disse que o perfil do cara que se inscreveu no teu canal, ele tem que estar como público. E quando o cara faz uma conta no YouTube, no Google, o perfil não vem como padrão público, ele vem como privado. Então, o cara tem que alterar pra poder aparecer. Entendi. Por isso que, às vezes, o cara pensa que tá bugado, mas, na verdade, não tá. Porque o cara se inscreve, com o perfil privado não acontece nada. Pô, nem me fala a internet, porque eu fiquei três dias também com a internet só caindo. Tem que reclamar, viu? Não fica quieto quando a internet estiver ruim. Liga lá pros caras e mete a boca. Porque os caras são abusados. Unte esse pessoal, hein? Os caras a gente mata num tiro só também. Sim. Aham. Mas eu tô vendo que eles tão fortes, hein? Mesmo dentro de só um de XP. Acho que tem umas quests pra pegar aqui. Questão seguinte. Tem um quadro de quest aqui. Ué, acho que é aqui. Deixa eu... Ah, eu só vou dar uma mexidinha nas configurações de vídeo aqui. Batalha, apetite por destruição. Qual é que é o nível dela? Nível 29. Dá pra nós fazer, hein? Tá. E aí, lobo, beleza? O lobo mandou um salve pra ti também, Daniel. Um abraço pra ele aí, cara. Tá alto por enquanto, a gente começou a live agora. Na primeira hora é alto. Aí, o dinheiro, como é que tá? O dinheiro tá bom, hein? Só que daqui a pouco ele começa a desaparecer. É como se alguém estivesse te hackeando. Ah, deixa eu pegar um... Má munição. Tá, pega aí. Tá, tá bem. O cara tem uma plateia pesada pesada aqui, hein? É, ficou bem detalhado esse coliseu aqui. Por enquanto, né? Eu vi palmas por eles, vamos no braço deles, vamos no braço, rapaz. Vamos. Fiquei louco. Um já era. Que estranho deles morrerem, né? Eu não podia ouvir. Tem um por aqui, hein. Acho que tá lá em cima, lá. Desceu. É um anão, é um anão. É um anão. Os anãos aí que são chatos, mano. Um anão. Um outro pão. Eu acho que vou ter algumas amostas. Esse cara não morre. Tem ele, mano. E aí E aí E aí E aí E aí o risco está horrível em estrago aqui galera não pegou o anão, o vitor correndo atrás dele, ora o laughter correndo atrás do anão, coisa engraçada ele fugindo um pouco melhor né o cara tão violento ai velho, que que isso o cara não pegou o cara não pegou eita muito certo, tem um cara aqui forte agora eu vou conseguir matar agonia do radiador eu vou conseguir matar agonia eu vou conseguir matar agonia era nível 10 era nível 10 não nível 29 tá muito barbada né vai ter que vir ai sim é que a segunda aqui era apetite por destruição nível 2 talvez agora abre nível 3 nem me fala da Oi o Guilherme eu fui escravo da Oi por décadas tu trabalhou na Oi cara não eu não tinha outra opção de internet tu também foi Daniel eu não morava aqui não morava aqui é é é é agora é nível 3 tem que voltar de novo vou pegar lança-missil agora não precisa vai só de arminha de pressão nem tem né é nem tem né era minha depressão no Fallout New Vegas tinha uma arminha de chumbinho no Fallout New Vegas tinha uma arminha de chumbinho no Fallout New Vegas tinha uma arminha de chumbinho no Fallout New Vegas tinha uma arminha de chumbinho ué que isso foi meu vídeo daqui cara tô indo a gente não pode ficar bem aqui no meio porque tava não tive nem tempo cara é ah te salvei e quase cair eu caí de novo cara mas tem alguma coisa errada ai eu vou cair também ah tu matou um cara lá não eu não matei eu tava te ajudando cair ah tem que vir alguém agora vamos pro meio ali pra ver se vem alguém olha no radar tem um cara aqui atrás dois lá na frente sim estão escondidos estão escondidos não vai dar não ah tá ali ah não vai não vai dar não eu morri também vai o cara falando da fase mas tava muito fácil cara deu um desnível muito grande ali entre a a segunda horda e a terceira horda vai pagar 20 daquela moeda especial agora tá bom só pelo que é né tem que ir lá para o meio de novo vamos lá que já vou sair todos tem que estar presente alguma coisa acertando a gente não os caras estão nível alto demais né então nível 43 aquele golias lá então muito forte daniel tomei um tiro perdi morri a não conseguir salvar não dá muito forte forte muito forte nível 50 caro para nível 50 em mas sabe sabe que eu notei que adianta vão abortar essa missão e não os caras estão com desenho de caveira em cima estão mortal não dá muito alto nível não sei porquê que na quadra até que eu tiro de dano deles como é sniper sete é para tu ver e eles estão 20 nível acima da gente Daniel só pegar a Quest para deixar ela registrada essa aqui nível 50 nível 3 recomendado de 50 não dá não tá na hora pegar outro lá que tava tipo as para consumo eu tava dentro de um container escuta essa eu tava dentro de um container ninguém tava perdendo e os caras me derrubaram tem um tiro só o jogo tava pelando sabe sim o jogo que apelou ninguém atirou em mim eu tava dentro de um container não tinha como atirar em mim e aí eu caí certo certo o jogo já fez isso para o cara evitar de bugar né é isso aí uma coisa tu pegar e é exatamente bugar mesmo que tem sido sim no bug mesmo botando uma luvinha imagina o xp que um cara desse inimigo desse deve dar não sei deve dar um xp porrada né sim engraçado que aqui tá marcando no mapa ponto de exclamação mas não tem nada para pegar e eu já peguei algumas quest aí a hora que não tem mais nada para pegar qual que a gente vai fazer e mal dentro do eu tenho aqui entrevista com o caçador ó e tem 29 e essa já tá completada a gente só tem que pegar o prêmio dela tá bom então a gente tem e eu acho que é só essa aí né nível 26 sim tem algumas tem algumas que a gente não descobriu ainda essa essa quest aqui ela é é primária não é essa daqui deixa eu ver tripas para consumo não ela não é não é quase secundária tô tentando procurar o ícone aqui da primária a gente não tem uma coisa de primária a gente tem que atualizar eu vou teleportar tu vai teleportar também é aqui dentro a quest é aqui essa aqui é aquela que a gente já completou ó para pegar o prêmio e essa tripas para consumo onde é que é é aqui dentro do bar deve ter alguma escada aí boa tem a bomba dos caça-nic que eu já tô mais apelona e eu não entendi a gente tem uma porta aqui para descer porque aqui ó fracassamos e essa daqui o incendiário invencível nível 29 nível 30 na verdade vambora pra essa a gente vai ganhar um xpegou sabe a tainatina sei tem atalho aí tem é uma ddc aquilo sabia todas as missões dela é uma ddc ah é eu não sabia é a gente até completou porque apareceu uma me lembro que uma ddc a gente acabou isso que é uma das melhores ddc do borderlands 2 aquela lá é e sabe o presequela a história do presequela é entre 1 e 2 a tipo um ele conta que o 1 e 2 não contaram o gabrimira o grêmio tá muito mal no brasileiro não tá ganhando mas na copa do brasil na libertadores tá bem é o renato não não começar a ganhar velho mandar embora e já tava eu acho que só não mandar o renato ainda embora porque o grêmio tá bem na copa do brasil e aí Lucas carvalho beleza salve seja bem-vindo da live e aí ó mais um eridio fio o porém tinha que porém foi eliminado pelo flamingo né na copa do brasil é que o abel braga tava levando muita pressão no doutor de morte também e aí ele foi embora mas até acho que até eu ia pedir para ir embora o abel braga tava um tava levando a ameaça de uma ameaça de morte e pediu para ir embora tá ligado que sacanagem isso aí né sim perdeu o filho pouco tempo agora o cara até eu pediria para ir embora tá ligado que o filho dele caiu da janela né eu fiquei sabendo por isso que eu não brinco em ponta de janela assim eu não não fico me expor o lugar alto assim sabe e que idade tinha o filho dele cara ele teve idade quase 40 não não digo isso uns 20 poucos eu acho às vezes pode ser um acidente né que não mas ele tropeçou ele se equilibrou parece assim e aí já pressão gamer beleza como é que tá aí tudo bem ah eu eu vejo também os vídeos antigos aí da da e3 aí dos anos 90 era outra cara né que tinha e3 bom o que que tem que fazer aqui acho que é aqui daniel eu vou abrir teu vídeo aqui no youtube tá bom temos 11 espectadores agora tá beleza oi muito obrigado aí por compartilhar jefferson eu de vez em quando eu olho eu dou uma visitada no teu canal jefferson eu tava com problemas aqui na internet mas agora tá mais de boa aí pode deixar esses caras aí daniel aqui no elevador não esse cara aí eu acho que não vai dar é que ele é nível 30 né tu viu o cara deu a dica para nós aquele dia o daniel sabe as válvulas que tem para abrir sempre quando a gente usar para atrair inimigos ele disse que é bom tá caindo e é bom o que é bom usar essas válvulas que tem aqui ó quando o cara tiver caindo porque sempre que o cara usar elas vem aqueles inimigos mais fracos para matar a válvulas aqui ó tá então a gente não precisa é obrigado a ter elas para matar eles não é esse cara aí é esse cara aí mas não sei se a gente vai ter poder mesmo para matá-lo eu acho que agora dá para aguentar ele ó ele não tá me derrubando com o hit só eu vou usar melhor essa missão ver como tem que vai tirar dele você que é a arma mais forte que eu tenho é credo olha só meu eu tô caindo mas parece que o cara tava certo hein tu viu que parou de vir os inimigos eu vou carregando não sei porque eu vou cair também não deu para te salvar não a gente não tira cara tem um esquema para pegar esse cara ele tem que ter um ponto fraco a gente não tá achando tem alguma arma específica que eu não tem porque ele ele deve ter um ponto fraco só talvez o fogo não fogo eu tenho uma 12 que solta fogo é eu atirei dando slag nele dano de toxina nada que tirou nada então talvez o choque então choque porque assim ó fogo não é fogo eu te garanto que não é a minha 12 é de fogo e o lucas muito obrigado aí pela inscrição obrigado aí por escrever bom bom então a gente vai ter que procurar com este daniel é essa quest esse cara tem na verdade a gente tem muitas quest pronta já ó tem essa daqui a questão de opinião nível 26 lá embaixo vamos lá demonstrar nossa opinião então depois o cara dá uma pesquisada vamos investigar para como é qual é o ponto fraco dele mas em que eu penso aquela água ali que eles negócio o cara tinha que atrair ele para resfriar ele entendeu é pode ser também mas tu viu que pelo que pela dica eu me lembro que foi um tava um fã de borderlands que tava acompanhando nossa live aí e ele e ele falou ele deu essa dica aí que sempre quando a gente girava que eles tudo aquela tubulação lá traia esses inimigos mais fracos aí pra mas tu viu que tu viu que vinha água junto né é alguma coisa tem que fazer será que tem atalho aqui tem é 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 E aí Afneira, no jogo aquele do Mad Max, o que que tu me recomenda fazer assim pra upar no jogo ali e expandir o carro? Tu tá jogando ele? Tô, no play, no play. Sim, deixa eu tentar me lembrar que eu me esqueci um pouco desse jogo. Não, depois tu me fala então, pode ter esse modo texto. Sim, eu me lembro que tinha um negócio que te ajudava muito a upar o carro rápido. Mas que jogão hein Daniel, aquele jogo eu curti demais o Mad Max. Cara, pois é, não, tu sabe que quando tu me mostrou ele, olhando tu jogar ali, ele parecia ser um jogo bem arcade, sabe? Sim. A jogabilidade do boneco ali parecia ser bem leve, assim, um troço meio... Não, a sensação que te dá aquele jogo de tu controlar o carro é magnífica. Não, e pior, cara, eu até tinha te falado que eu tinha achado o jogo meio genérico, né? Sim. Mas olha cara, eu mudei minha opinião hein. É, eu acho que se eu trouxesse essa série hoje em dia pro meu canal, acho que ela teria mais sucesso. Por quê? Porque quando eu tinha, acho que eu tinha 800 inscritos, eu acho que eu não fiz a série de Mad Max, e aí não deu muitas views, entendeu? E eu me lembro que eu até nem tinha essa webcam que eu tô usando. Não, deu um tiro nele, mas não matou. Pô, meu PC ele é bem fraco até o Lucas, eu tenho um i5 terceira geração, é um i3330, mais precisamente. Eu tenho 8GB de RAM DDR3, e eu tenho um SSD de 240GB da Kingston, e um HD mecânico de 500GB dentro do PC. E a minha placa de vídeo é uma, é uma placa de vídeo da AMD, da Sapphire, é uma R9 280, que eu tenho, ela tem 2GB, 3GB de memória, e 383 bits ela tem. Acho que, pra hoje em dia, podemos considerar que o meu PC é um PC mediano, né, mas, ele aguenta até, ele tá aguentando bem ainda. Mas eu pretendo agora, no final de 2019, agora, trocar as configurações, pegar um PC mais atualizado. O Daniel que tá com um PC bom agora. Qual é a tua configuração, Daniel? O meu não, não muda muito pro teu, a minha placa de vídeo é um pouco mais moderno. Tem. Não, o meu é um i5 também, só que o meu é de quarta geração, é um 4590. Ah, já, já muda bastante. Eu tenho 16GB de memória, e ds3. Tem. Dois Pace Drew. Dois Pace Drew. Do Outchap. A Quest é aqui mesmo, hein, Daniel. Tem um SSD de 240GB, né, e um de 120GB. Ambos SSDs. Aí, a minha placa de vídeo é uma... GTX 1060 de 6GB. Ah, eu me matei, eu creio que eu vou aí, ó. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Nem esquenta. A minha placa, ela é da PMS. Eu deixei vivo, deixei vivo. Ah! E eu esperava mais da 1060, sinceramente. Eu achava... Não sei se é o gargalo do meu PC, pela arquitetura ainda, CDDR3, mas eu esperava mais. E a tua config, ahn... Tá bem atualizada, né? Tipo o quê? Ah, tipo... Os drivers? Os drivers, é isso. Ah, não, sim, últimos. Na verdade, eu rateei, né? Porque eu comprei essa placa por mil reais. Há pouco tempo. Se eu comprar, sei lá, um mês e meio depois, eu poderia ter pegado a 1660. Porque ela tem aí uns 12%. É que tu tava sem placa também? Ela tem uns 12% melhor, mais... Poder que a minha, né? A 1660 eu teria investido um mil cem reais a mais. Mas... Ah, tá bom. Não me arrependo totalmente. É que tu tava sem placa, né, Daniel? Aí é complicado. É, eu fiquei... Deixa eu ver. Esse PC aqui, que eu comprei em 2014, ele... Aham. Eu fiquei... Nós estamos em 2009. Cinco anos? Eu fiquei quatro anos sem placa, né? Por quatro anos eu não joguei em PC. Joguei só em console. E aí tava mais que na hora, né, de comprar. Sim. Porque... Ó, lá em Sanctuary a gente tem quatro prêmios pra pegar de quatro missões. Ô, GabriMira, eu... Vamo pra lá, né? Porque não tem mais nada. A gente só tem que... Ô, GabriMira, eu confesso que eu não... Eu sou muito fã de Battle Royale. Eu não... Não pretendo trazer Free Fire pro canal, não, GabriMira. Ô, Afneira, mas faz um teste do... Do canal só pra ver como é que é. De repente tu pode até fazer em live. Faz um teste do... Do PUBG... Versão... Versão Lite. Saiu agora. É, eu posso trazer uma gameplay, assim. Eu até fiz... Eu trouxe umas gameplay de Free Fire pro... Mas eu... Eu posso trazer até pra mostrar o jogo, né. Pra quem se interessar. Ali. Esse... Esse PUBG aí. PUBG? PUBG? PUBG, é... Na verdade é uma abreviação, né. É. Players in No Battleground, que é o nome do jogo aí. Fala um PUBG porque é muito longo o título do jogo. Tá, mas escuta esse relato que eu tenho pra passar pra vocês aí. Deixa eu ver, tem nove... Pô, não precisa se desculpar não, GabriMira. Nem esquenta. O... O... Eu tava assistindo uma... Um vídeo na Adrenaline, no site Adrenaline.com.br. Eles tem um canal no YouTube também. E o cara... O... O Diego que faz os vídeos, ele é um cara bem simpático, assim. Um cara que tem uma... Uma comunicação excelente. Só que ele mesmo, ele sabe que ele é um baita de um noob. Ele é ruim demais, assim, pra jogar. Ah, é? É doente. Ele... Ele faz... Na verdade ele não é um gamer ali, né. Ele é um... Jornalista. É, ele tá pra testar hardware, né. Cara, e aí ele foi fazer um teste desse negócio, ele não se ligou que seguinte... Esse jogo tá saindo pro... Logo que tu ingressa nele, que tá com um level muito baixo. Ele adiciona muitos bots. Não são players ali então, né. Pra testar teu nivelamento, né. Entendeu? É, tem essa opção, né. Pro cara praticar. E aí o seguinte... E aí ele foi jogar assim, e ele matou dois cara. Cara, ele ficou numa facilice, velho. Só que ele não sabia que era bot. Ah, é? Ninguém contou pra ele, cara. E eu acho que até hoje não sabe. Ele matou dois bots, cara. Ah, já deve saber. Não é possível, não. Não, não sabe. Acho que não sabe, não. Ok, 4 de vídeo. Eu ganhei uma conquista, hein. Sinto bem. Identidade de ladrão. Tu viu que todos os caras que a gente vai salvando, eles vão se reunindo aqui, ó. A gente chama que essa sala era vazia. Olha aqui o Taylor da Relogiorite que tá aqui, de alguma coisa. Aqui, ó. Pior, né. É igual o cara, né. É igual o cara, né. Mas olha o quadro que ele tem no braço. É. É o Magrão aqui que a gente jogou com uma marreda, lembra? Guilherme. Tu viu que todos os personagens que tá aqui, o Mordecai, ó. O Roland. Tipo que a gente chamava de Bricke, ó. Mas diz que é um maio, o Mordecai. Ok. Ele tem cara de... Aqueles caras que curtem reggae, né. Mas diz que fuma demais, cara. Demais, demais, mano. Sem limite. Eu vi a... É que eu não... Eu não costumo falar mal de... De Battle Royale, mas é que... Eu não... Eu não sou muito chegado, entendeu? Mas eu... Eu não julgo quem joga, não. Só não é minha praia, não, podemos dizer. Será? Sim. Eu tenho uma outra teoria nisso aí, cara. Foi experimentar o jogo, tomou um pau e desistiu. É, mas eu fiz umas gameplay de Free Fire lá no canal. Tá, o Free Fire, né, de celular. É, mas eu joguei no PC, eu configurei pra jogar no PC. Ah, malandro. Ah, o cara tem que aproveitar, né. Sim. Diz que agora ele detecta, né. Diz que agora ele detecta, né. Ué, como nós ganhamos XP aí, hein, Chen. É, eu peguei uma quest aqui, um prêmio dela. Porra, cara. Até evoluímos. É, quase evoluímos. Agora abriu... Deixa eu ver se não... É, abriu uma quest principal agora. Onde os anjos tremem... Temem entrar, no caso. Vamos gastar esses Iridium aqui. Fazer uns upgrades. Aumenta a capacidade de munição para diversos tipos de armas. Ah, essa aqui eu quero. Ganhei a cabecinha. Esse é a Granadex, isso aqui não vale nada. Por três Iridium eu não faço upgrade aqui, hein. Itens. Posso levar cinco granadas agora. Também. Opa. Vamos embarcar nessa quest principal, Daniel? Ahn... Tá, mas peraí só um pouquinho. Vamos mais. Antes eu queria lá pegar uns Iridium com o tio do Iridium. Pode ir, pode ir lá, pode ir lá. Acho que ele é meio de aqui, cara. Não sequer numa janelinha. Eu tava lá, agorinha. O cara até meio, meio... Daqui, é. É, eu só não curti muito a loja aqui do... Do Borderlands 2. Os itens são muito ruins, meu. Isso aqui eu acho que é uma lança-granada. É, as armas que eu tô... Essas daqui mesmo, posso vender tudo. Eu já usei meu Iridium. Eu fiz três upgrades ali. Eu fiz um só. E já foi cinquantão. Ah é? Ah, peraí. Eu tenho que mexer aqui. Eu tinha esquecido. Essa granada aqui que é da hora, galera. Ali? Tá, Vineiro. Tô pronto. Bora lá. Vamos lá. Vamos. Deixa eu só selecionar. Ela tá selecionada. É por aqui, ó. Tá. Convenço que o Claptrap vai ajudar você. A gente tem que convencer ele a nos ajudar. Pronto, já deu. Cara, ele só precisa de carinho e atenção, né? O Guilherme perguntou, Daniel, se tu curte Pokémon. Cara, não tem mais cidade pra isso, não, cara. Pokémon Fire Red, ele perguntou. Não, não. Não que eu não curta, nem conheço, cara. Eu não sou dessa geração, hein? Não, mas esse Pokémon Fire Red, ele é de Game Boy, Daniel? Ele já é bem antigo, esse jogo. É, mas eu não tive esses consoles aí, né? Ah, é. Eu acho que o Daniel, nessa época, ele jogava só em PC. É. Aqui. É, eu comecei a jogar em PC em 98. Nessa época, eu tinha um Play 1. Não, tu não... É, tu tinha um Play 1. É, porque o meu irmão tinha comprado, né? Porque... 98. É, eu jogava Age of Empires 1. Warcraft. Aí tinha... Quake 2. É, o Quake 2 saiu pra Play 1 também. Ah, essa, essa lança missa que ela vai bem longe. O dano dela. Aquele ali gritou com gosto, hein? Acho que é pra cá, Daniel. Nem é por aqui. É por aqui. É por aqui. Meu, deixei eles lá. Um XP só. Esse... 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 Esse elemento aqui, Slag. Até que causa um dano legal nesses abut. Ó. Tem que ver o nível. Tem que ver o nível. Do level... É, o nível deles tá meio baixo. Olha, o Lucas Carvalho. Eu jogo de tudo. Eu... Eu trago... Ultimamente eu tô fazendo séries de jogos clássicos de PS1. Eu... Séries de jogos pra PC. Eu... Geralmente eu tento escolher jogos que seja... Disponível em múltiplataformas, né? Tipo, o que tem é disponível pra PS4, PC, Xbox One. Mas eu sempre pretendo... Trazer sempre uma série clássica e uma série, podemos dizer, de um jogo mais atual. E agora esse ano eu comecei a fazer live também. Aí o canal aí tendo mais frequência em vídeos, em gameplays. Um tiro de lança-missão é causar um dano legal aqui, hein. Um tiro de lança-missão é causar um dano legal aqui, hein. Pô, não pegou nada? Como assim? Tirei no pé deles e não matou nenhum, mano. E agora pegou. Onde é que ele tá? Tá lá. Onde é que ele tá? Tá lá. Ele tá jogado, ele é muito bom. Qual? Pokémon. Pokémon FireRed. Mas é um RPG, não é? Acho que é. O único Pokémon que eu joguei foi do Game Boy Color. Pokémon eu sei que todos são bons. Eu nunca me dediquei assim, nunca joguei. Sim. Não. 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 Não, não. Nossa! Nossa arma em tiro tava pifada. Marcados com dano terrível. Armas ruim, olha só. Tá doido, que isso Caiu Tem o Pacmon Tem o Pokémon Ô Gabri Miranda, até mais Valeu aí por comparecer a live Tem o Sun and Moon Aquele que é lua e sol, né Eu não conheço Acho que é É, não, não, tem, saiu pra 3DS, eu acho O único Pokémon que eu joguei foi o do Game Boy Color, Daniel Eu joguei bem pouco ele também É que ele é um RPG, né, cara Diz que o cara tem que se dedicar muito nele São centenas de milhares de horas Ah, sim Eu curti muito de fazer aquela série do Van Hels Eu ia tentar trazer ela cooperativa, ô Lucas A série do Van Helsing Só que aqueles Na hora que tu vai De um cenário pra outro O jogo fecha Fica a tela preta É muito bugado o Van Helsing em jogar cooperativo Ele confirmou... Ué Eu também Eu paro de sacanagem do robô, hein, cara Ele passou de corrido de mim Ah é? Aham Ele confirmou, Guilherme, é um RPG sim O Pokémon FireRed Eu tô acompanhando o chat aqui Ah, tô acompanhando? Achei que não tava Ah não, beleza Ah, agora sumiu Viu que sumiu agora o raio que que tinha Que matou a gente Ah, o... O Abutre amigo O Lucas Carvalho nunca jogou o Vitor Bernan O Vitor Bernan é tipo o Van Helsing, é tipo um... É, uma cópia A gente tá com o Abutre aliado aqui agora, Daniel Vamos fazer barulho aqui então Vamos fazer barulho aí Abutre inimigo agora Você é Transformers Ah é, tem Transformers aqui lá Abutres são tudo aqui do nosso, cara E aí Ó, a torretinha Tomou o pau, hein, torreta Não é? Coitada, cara Galera, tava me pedindo bastante a série do Resident Evil 3 também, Daniel Eu já terminei a série, só que eu não upei ainda Já tenho terminado ali, tudo renderizado Salvar O que que houve, então? É que eu quero terminar o Resident Evil 2 Remake Porque eu tô gravando agora Eu perdi todo save do jogo Eu vou terminar primeiro Dying Light também Eu já tô gravando a DLC de The Following Que eu comentei E aí eu com o Metal Par de novo Resident Evil 2 Remake E aí eu com 3 Tá, pegou um encheio E aí Sabe qual é o dano dessa lança-missão, Daniel? Não, ela é 13.376 de dano Isso que é quase boa, né? Aham O que é isso, cara? E aí? Jogou esse, né? Joguei Eu curti muito o Resident S2, aquele World Break Já jogou, Daniel? Resident Evil 2 Break Ah, eu gosto Joguei no Infinity Eu curto muito aqueles Resident S2, apesar de ser um Resident S2, eu tenho o Resident S2, o Kevin, ele tinha a mira melhorada, ele tinha a chance de matar o zumbi, a vez com um tiro, o Mark, ele tinha a força, ele segurava a porta, e ele podia evitar ser mordido por zumbi Tinha o Doutor também, tinha o Doutor que ele fazia medicina Ah, tá, 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 eu sei quem, não, 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 esse jogo é de Play 2, né? Sim, é de Play 2 Tá, saquei que eu não gostei desse jogo Hum Por causa que cada porta que tu entra é um loading Sim, mas ele no emulador não é demorado desse jeito Ah, não, 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 no emulador não E aí, ah Mais uma vez, eu fui fazer um teste dele, não joguei, não posso dar uma opinião concreta porque eu não joguei do jogo Sim Mas eu achei ele meio deficiente nesse sentido, entendeu? Sim, o emulador desse jogo, na verdade, foi pra... Foi uma renovação na época porque o... esse residente ele era... foi online, tá ligado? Foi quem? Ele foi feito com a intenção de jogar online Ah... E tipo, ele dava até pra três jogadores jogarem Eu consegui jogar online com ele, mas... Ah, botando dois PS2 um do lado do outro e fazendo uma ligação por LAN, tá ligado? Sim E aí eu consegui jogar online, mas... Porque aqui no Brasil não funcionou muito esse sistema aí de online no PS2, não Mas aí que tá, cara, nessa época aí, a Sony não tinha infraestrutura nenhuma de rede Sim, e outra? Pra proporcionar Se tu for ver, a Sony foi ter uma estrutura decente de rede Foi nessa geração Sim Esse é um boss velho, pequenininho aí Olha aí que ele largou E sabe qual outro jogo que é impossível platinar sem bugar pra PS2, Daniel? Ah É o Sipon Filter de Omega Strain Sipon Filter de Omega Strain, ele tinha... Ele tinha quests, missões... Que só podia ser completado se outro jogador tivesse jogando contigo Sim, e aí... Algumas quests o cara conseguia bugar velho O cara conseguia completar sozinho Mas... É impossível platinar ele... Corretamente, sozinho Só a base de bug mesmo aí O game tá atirando aí Tem que correr eu acho aqui Pula, pula Tá caindo aqui em cima de nós Daniel Opa aí Que pista veio, cara Eu vi Ah, me derrubou, droga Derrubou aqui Suicida Ai, tá caindo É saque Tô aqui, velho Vai cair, vai cair, vai cair Vem pra frente, vem pra frente, Daniel Aí Guarda, guarda aí Caramba Uma Fortaleza Isso aqui não Mas o XP tá horrível ainda Quebrou Ô Lucas, não entendi a pergunta qual jogo tu quer saber, Daniel Ou quer dizer, ô Lucas Foi mal, eu não li a tua pergunta Fui mal, eu não li a tua pergunta Fui mal, eu não li a tua pergunta Não Eu nunca joguei o Lobo, eu nunca joguei esse aí É que eu não sou muito fã do estilo WWE Eu não sou muito fã desse tipo de luta, então eu não cheguei a jogar Mas eu vi que no No tempo de locadora, né Tinha esses jogos Pra lugar De WWE E aí Alex, DK Game Vlog, beleza? Como é que tá? Muito obrigado aí pelo like Aham Quebrou Quebrou Ó tem ele de um apetido É, se tu pegou é pra nós dois, hein Esse elemento de lag, esse elemento roxo, ele não é um elemento muito forte Ele não causa muito dano no jogo Não, não, não é bom pra esses caras aí não É, né Pouca gente Ele Que esse elemento é bom Pra pouco tipo de inimigo Ih, olha lá, construtor, ó Construtor encrenqueiro ainda, hein Vai dar um barulho, vai dar um barulho aí, hein Pior que eu ri toda a granada Pior que eu ri toda a granada Crítico, em Caiu, né Aham Tomou 25k de dano num Num tiro Bem 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 Crenqueiro Como é que é? O trabalhador ali? Contra o Toro, contra o Toro. Os homens são mais engraçados que... Era, né? Ah, não dá nada de XP aqui, cara. Não dá. Só dois. Lá deu 40, hein? Bom que pelo menos o cara não gasta muito tiro, né, Daniel? São fracos, pelo menos essa é a vantagem. É a gripe ou Alex? A gripe tá pegando todo mundo esse ano. É, meu. Eu ainda não peguei gripe esse ano. Ainda bem. Não, nem vai pegar. Tomara. Troquinho é boa, hein? Vocês já jogaram um jogo até. Eu vou perguntar pro Daniel. I am alive. Já jogou, Daniel. Jogo apocalíptico. E aí O mundo tá escasso e todos os recursos. Não tem água, não tem. É, credo. Até recomendo pra vocês olhar um trailer desse jogo aí. Ele já é um jogo um pouco antigo. Faz uns 5 anos, acho que ele foi lançado. Tá, esse jogo não é meio preto e branco? É, ele é um pouco. Na verdade, ele tem um tom acinzentado. Na verdade, nem é o jogo. É assim, é por causa do clima. Do... Que ficou, né? Mas sabe qual é que é o desafio do jogo? É... O cara escalar, velho. O cara passar por lugares que tá desmoronando. Apesar do tema dele ser um tema bem comum hoje em dia. Que é aquele tema apocalíptico. De falta de água. Alimento. Ele... O que chama atenção nesse jogo é o desafio do cara escalar lugares que estão pra desmoronar. Prédios que estão desabando. É... Lugares assim que... Que é... Que são fatais assim se o cara errar. Além de que o cara... O cara encontra pessoas também que... Que tentam te roubar, alimento. Conforme o cara vai avançando no jogo. Aham. É um jogo bem interessante assim. I am alive o nome do jogo. Eu estou vivo. O que é que é isso aqui? A gente... A gente... Opa! O que que tem aí? Tem merda ali. Por que que foi o... O drama então? Não que eu achei que ia ter assim ó. Não vai olhar o dano é... É terrível. Pela distância da caixa né. O troço isolado lá né. Sim. A área meio secreta. É... O... O... O 1 era um pouco mais generoso. Do que o 2. Nesses baús aí. Depois no 1. Os comerciantes no 1 também eram melhores. Vendiam coisas melhores que no 2. Espero que eles estejam melhorados no... 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 Beleza. Hey. You know how I got my hands on that ball key? See a few years back, Wilhelm and I paid a visit... Eu ganhei o pre-sequel de... De presente sabia? Naquele site de sorteio que tem da... Jogos na Steam, o Steam Grift. Ah... O... Até assim ó. Falando nisso aí. Deixa eu ver quantos tem aqui. Tem 10 assistindo. Tinha 11 agora pouco. É... O Alex ele saiu, ele já volta aí. O Gabi Meira também saiu. Aham. Eu só queria pegar e dar dica pro pessoal que tá assistindo aí. Esse jogo, a versão dele completa. Que é o Borderlands 2 completo. Mas o pre-sequel tá por 10 reais na Steam. Sim. O... O... Ele... Ele tem PS4 também. Ele... Ele tá baixando o Borderlands lá pra jogar. Que ele... Que a PSN deu esse mês. Sim. Não, mas até ó... Eu... Quero um salvar aqui. Que... Esse jogo ele é... Ele pode encontrar PC. Sim. Ele é bem leve. Então... Quem gosta de jogar com o mouse do lado aí. É uma oportunidade... Até controle né. Só plugar o controle aí já... Tá, mas daí pega no play né. Eu falo mesmo quem tem play. Sim. Eu digo pra quem curte controle tem PC tá ligado. Tem. E não tem PS4. E assim ó... 10 pila completo. Cara, isso aqui é um presente velho. 10 pila é um... É um presente né. Com certeza. Tá de graça o jogo né. E vale a pena. 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 Só queria ver se tinha alguma coisa ali. 10 pila cara. Tá louco. Chegou no nível 30 e já entrou. Tô quase no nível 30. Falta pouco pra mim. É, o problema é que não tá dando XP aqui onde a gente tá né. Sim. Eu tô no nível 30 mas eu tô sim só com uma pontinha da unha. De evolução aqui. Sim. Não sei se você queria tudo que não era vivo. Era, era amigo. Ele tava verde. Vamos fazer um sangue aqui. Cara, tu viu que tem vegetal lá em cima meu plantado? Não, não é plantado. Isso aí é... Eles chamam como é que é... Parasita. Ah é? Os inimigos nem acharam, a gente já tão atirando. Mas já tava morto. Ah, pegar munição aqui ó. Pega aí, pega aí. Eu vou ter que pegar pra lançar míssel também. Uh, você tem um negócio aqui que usa 9 mil. Modificador de classe. Bem-vindo ao meu humble shop. É um prazer, como sempre. Uh, um prazer fazendo o melhor. Esse campo de força protege a porta final de minhas cenas. Só de ativar uma vez que você destruiu o bunker. Vendo. 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 Vendo a unha também. Vendo. 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 O Daniel, tu não quer participar de uma livezinha de Left 4 Dead terça-feira que vem? Eu tô e Edu. Terça-feira é um pouco complicado pra mim, porque eu tenho aula... Ah, fica ruim pra ti. Ah, não, tranquilo. Eu tenho aula quarta de manhã, das oito ao meio-dia. Uma turma do quarto semestre, então fica complicado, cara. Domingo fica bom. Eu posso falar com o Edu pra ver se ele pode jogar domingo. Cara, só se for... Sim, esse horário aí. Eu não sei, Left 4 Dead o cara nem leva muito tempo jogando, né? Da live que a gente tá jogando. Não, não leva. É, é que a gente tá fazendo duas campanhas por live, a gente já fez três partes já. Ah, eu tô estrenado no jogo, cara. Ah, não, eu nem esquento, nem esquento. Eu... Eu baixei o... Da Tribble Gamer. E aí, é só tu fazer a instalação e aí ele traduz o jogo. É que a gente tá jogando pra PC, né? Pra PS4, não sei como é que é, Edu. Pra PS4 e Xbox, tá? A gente tá aqui de três aí. A gente tá aqui de três aí. Vamos lá. Vamos lá dar mais. Vamos lá dar mais. Como é que... Oh, crap! Tem mais agora, ó. Tem mais canhão lá do outro lado. Tem mais canhão lá do outro lado. Não, cara. Eu queria dormir atrás das caixas. Nem precisa, né? Não. 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 Não sei se é sentido. Trapassa lá. Trapassa. Trapassa essa barreira aqui, não. Tem que atirar por cima. Ah, vou me matar. Quase. Não, eu pulei aqui. Pulei errado. Toma. Empaulada mesmo. Tu vira outro. Tem laser, Daniel? Tem laser aí na frente. Não tem medo de laser. Tem medo de laser? Não. Tem medo de laser? Não. Tu vira outro lá. Hum? Não, acho que, não, acho que, não, acho que, não, não, não precisa, consegui. Eu fui Leo Shack, por isso que eu morri. Mais uma já é. Toma. Esse daí é bom pra cortar a perna fora. É que em cima tem laser, não. Sempre que o cara destrói uma metralhadora dessas grandonas e vem os lasers. Não pegou, que jeito. Ó. Ah, legal, Drift. Comprou pra PC ou pra console. Descobre para a linha, você precisa de ajuda. Cai a fé. E aqui, tá, põe daí. Esse jogo bem forte, né? Sim. Ah, o Slag arrebenta com a boca. Eu acho que a gente... Não adianta a gente ficar destruindo esses robôs, não, acho, Daniel. Acho que a gente tem que nos objetivos. Acho que eles não param de vir nunca. Tem... E tem mais uma aí já era já é o laser leite depois que o cara destrói um desses é para esses leis demora isso acabar né a suicida o esquadrão aham achei matou matei o 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 caiu o 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 achou o 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 agora. Abra a porta de segurança, roube a chave da sepultura. É lá em baixo, aqui que também caiu item, ó. Peguei, peguei já duas barras de Irid lá em cima, tinha mais. Olha aqui, mais Irid, só a lança-missil, qual é que é o dano da tua lança-missil? 9 mil. Pega essa daqui então, ó. Quanto é essa? Ela tem 11.756. Ué, a tua tem quanto? 13 mil. Mas meu Deus do céu, cara, o que tu quer com tanto dinheiro? Dá um trade aí, dá um trade, que eu te mando. Ué, peraí. Aí. Tá, pode ver. Ela tem dano explosivo, ela tem. Tá, eu vou ver, vou comparar com a minha pra ver se vale a pena. É, dá um trade aí pra ver. A minha vale 2.800 em venda de mercado, e essa tua aqui vale 3. Ah, essa tua é melhor, eu acho. É, é melhor. Já vou fazer o câmbio aqui. Vamos recarregar aqui, ó. Aqui tem máquina pra comprar munição. dá um tiro com ela aí pra nós aí, Daniel. Tchau, só um pouquinho. Tchau, 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 tchau. Vendendo o item? Tchau, tchau. Vendendo também aqui então. Vamos ver, vamos fazer um teste. É, é outro, é um outro padrão isso aqui. Sim. Ó, fica olhando. Ah, festinha, cara. Vou pegar a minha de volta lá. Quer pegar? Ah, me vendo o festinha, cara. Não é festinha. Eu tive um paresqueiro que saiu, cara. Olha essa daqui, ó. Essa é forte. Ela vai brin... Vão escanear aqui, ó. Escaneando o coração, ó. Vem aqui, ó. Tem um telegrama aqui do lado, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aí do lado, ó. O coração batendo ali, ó. Parou, ó. I love you. That voice modulator had better work, or this all be for nothing. I love you. É foda, né? I love you. I love you. Agora a gente... Tu não acha que a gente tinha que dar uma pausa no game agora e ficar debatendo o caso do Neymar? Na live. Pois é, é uma coisa bem interessante, né? Os caras botando força no Neymar. Mas que força, velho. O cara tá dando dinheiro, força pra nós aqui, meu. Não, não, peraí, peraí, peraí. Só um pouquinho, para um pouquinho, Arthur. Tu viu? Só comparando o Neymar com o Messi. Tava falando com a Marci. O Neymar pegou e se meteu nesse caso, aí, nessa... Nessa bagunça aí, né? Nesse... Tu viu o que o Messi fez? O quê? O Messi construiu o maior hospital de tratamento de câncer pra criança, tratamento de câncer infantil na Europa. Olha a diferença do caráter de um jogador pro outro, cara. O outro se metendo em putaria, enquanto o argentino... Se bem que eu não gosto muito de argentino. Mas pega e me constrói o maior hospital do câncer infantil na Europa, cara. Que loucura, né, velho? É que nem o outro cara que... Não, só te interromper um pouquinho. Isso foi na mesma semana, tá? Na mesma semana que o Neymar se meteu com a menina lá, que ela denunciou ele, que o Messi inaugurou o hospital. É, foda, né, cara? Pula, Daniel. Pula pra tu ver que da hora. Não, que eu tava te falando, Daniel. Apesar, tipo, o D'Alessandro, ele é o... Apesar dele jogar pro Inter, né? Eu sou gremista. O cara... Tu vê como ele ajuda bastante as pessoas. O D'Alessandro, ele tá sempre fazendo ações sociais, sempre. Eu não sabia. É, o D'Alessandro, ele ajuda bastante, velho, os pobres. Eu sei, a criança aquela que morreu aquela vez lá, ele foi lá falar com os pais, né? Sim. Nem sei que cidade era. Cara, eu torço pro D'Alessandro mesmo só em campo, né? Porque eu... Não, eu torço ele fora do campo. Na vida pessoal dele, não tem nada contra. Sim. Não, eu digo, eu torço contra ele no campo, né? Quando tá jogando agora. Olha só que da hora esse lugar aqui, meu. É que a cultura do Brasil é isso, né? É o Daniel. É putaria. Bebedeira. Não, o que fico de cara é os caras botando força neymar, velho. Aquilo ali foi a piada do dia pra mim. Ué, esse aqui é o lugar, é esse, velho. Será que a gente vai ganhar um drop de eritinho? Será que a gente vai ganhar um drop de eritinho? Ué, o que é isso? O que é que você está fazendo, Angel? Ela vai ser corrompida ainda. Cara, é outra cara, a quest principal, né, Daniel? É. E agora? E agora, mudando de assunto agora, uma coisa que eu queria falar contigo também, uma questão de opinião, né? Eu acho que o jogo, quando ele tem muita DLC, ou até que nem tem DLC, mas que tem muita quest paralela e o cara se bota a fazer as quests paralela, o cara perde um pouco o foco do jogo, né? Perde, perde, que perde. Olha pra cima, Daniel, tem que ter esse negócio, ó, o negócio verde, ó. Não, é forte isso, meu. O canhão... E isso não adiantou nada. É, então, não, não, é, não quebra. Ah, tô com o copo de força. Caralho, aqui tem um desjuntor, o que será? E tem inimigo aí, Daniel. Apareceu. Ah, isso tem um campo de força, hein? Será que não passa? É só tiro que não passa. Eu entrei no campo de força dele e dei um tiro bem no mingau dele. É, na verdade, é isso que tem que fazer mesmo. Quando tem campo de força. Não tem campo de força. É, velho. Já era, já era. Ai, o Gama. É, eu acho, Guilherme, que o Brasileiro chegou num ponto irreversível, assim, de... Negócio, assim, de... Porque... São décadas e décadas de... Vá, vamo lá. Vai, 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 vai. O que foi? Vou raizinho. Até nem curto muito comentar sobre isso, nada. Sobre o quê? O jeito que o Brasil se encontra, a situação do Brasil. Claro, tá bem. Não, até nem curto muito falar disso. O cara fica até... O cara até passa raiva, mano. É, Fred, tá. Afinito que eu caí. Na frente, vê aí. Vai cair também. Tem uns robôs lá na frente. Tá, vai cair, ó. Eu tô prontando mais. Eu tô prontando mais. Eu tô prontando mais. Que bicho forte. Não vai dar. Não vai dar. Não tem. Consegui. Eu dei um teco nele pra enfraquecer, viu? Valeu, ó. Olha o raio. Ixi, não deu pra escapar. Caiu? Cai. Eu preciso que desative os escudos e protejam não sei o quê. Ela falou. Aqui, ó. Não, não é não. Pois é, eu tô tentando procurar. Tem essas forras aqui, né? Tem torreta lá em cima, atirando também. Peguei. Eu peguei. Boa. Criou um tipo de escada ali agora, ó. Ah, não. Mas que isso, ué. Ah, cara. Valeu. O bicho entrou pra dentro do shield lá. Não ia conseguir matar, não. Nossa, malandro. Tem. Será que é aqui? Não. Pô, mas que droga, né? Não sei o que é. Cara, tem esse... Estilo de ouro ali, mas não é? Não. Nossa, tô tomando uns tiros não sei da onde, não. Mas tem como aí, cara? Ó o raiozinho. Bem aí onde tu tá, viu? Não tá onde rolando lá em cima, não, ó. Ó o homem é nosso, hein? Meu parceiro. É, eu acho que a gente tem que continuar matando esses inimigos aqui, porque eles não estão aqui. Aqui dá pra dar uma bugada, Daniel, nesses cantos. Aqui, ó. Ah, mas não dá, não. Eu acho que não mata aquele cara lá. Ah, eu tirei granada. Ah, é? Não caiu nada, hein? Ah, é? Não caiu nada, hein? Vou tirar em quê, meu filho? Não. Ah, o Roland desceu. Pô, não para de vir inimigo, né, meu? Não. Agora? Não. Agora? Não. ali. Ah, destruiu um. Eu já estou aqui. Não caiu nada aqui, ó. todos os outros agora. Toda essa novela ativou a proteção de um shield, ele já tá ajudando agora, parece. Só tem uma granada aí. Caiu? Ainda não. Forte ele. Outra granada. Agora ele morre. O jogador caiu bem na hora que ele caiu também. Será que eu consigo voltar? Ah, não acredito que o Roland matou. Ah, foi tu que matou, ainda bem. E que o Roland te matar dele. Ah, ele tá subindo, ele vai desativar esse aqui agora. Tá. Pô, e aí, Artgales, beleza? Como é que tá? Tamo no meio da adrenalina aqui, Artgales. Tem HP aqui, Daniel, que eu peguei HP. E aí, o que é isso, velho? A cara. Lázer de novo, Daniel. Fiquei. Destruir o uso. O que é que eu vou buscar? não é melhor nada para estilhar, estilhar que é bom né ele desligou lá o negócio não, ainda não ele fica conversando e não o que eu consigo Daniel, pode deixar, está recarregando agora vai levar 10 anos de novo para tirar, está vindo um inimigo cada vez mais forte agora tem mais uma aqui ajudando, a mulher que sumiu, ela conseguiu escapar, ela saiu do negócio tá pega minha lança missa porque o granadinho deu um estrago tem que na hora que vai morrer acaba, o tiro da arma o xp está bom aqui ainda o brinco o brinco caro Rudinco ион Ah, não acredito. Acabou a munição da lança missa, tu tem ainda, Daniel? Vou guardar lá pro negócio. Ah não, caiu bem na hora que eu... Eu ia matar o bicho, mas não deu, me matou. Agora, moteada, Daniel. Quebrou? Aham. É claro que você bem fraco. O shield protegia. É claro que eu tenho feito. Obrigado, meu amigo. Angel, você pode parar isso. Eu ainda vou te desculpar, bebê. Pai? Você tem que me dizer isso? Você é um diabo. Angel! Não, Angel! Que tipo de pessoa iria fazer isso com a sua própria filha? O tipo de guia, você vai morrer. Ela tem uma chave aí. Ela vai falar com ele. Um abraço pro XP mesmo. Com a tatuagem do justiceiro no braço. O Jack só perdeu o único jeito para desperdiçar o warrior. Nós temos o Valky, mas isso ainda não está terminado. Nós temos que encontrar o Jack e o levá-lo fora. Lilith, levá o Valky para o Tannis. Pois é, Guilherme. Um eu joguei sozinho também. Ih, matava eu. Perdei uma maniada, hein? Botou uma coleira? Estava falando, Guilherme. Um eu joguei sozinho também. Com ela, hein? Caramba, agora quero ver. O que aconteceu? O que aconteceu? A gente foi teleportado. Meu Deus, essas caixas aqui, ó. Vou pegar tudo, né? Essas caixas Falcon aqui da Steam. Só pelo dinheiro, né? Granadeira. Essas pequenas aqui, não tem chance de teiri de um dentro. Só para fazer dinheiro isso aí mesmo, porque... Não, agora o cara vende tudo. O cara peguei granada aqui com 3.500 de dano. Mas essa aqui não era multiplicado. Mas essa aqui não era multiplicado. Pô, partezinha bem generosa essa aqui, hein? É que... Sabe por que isso, né? Sim. Coisa boa não vem pela frente. O teu bot, eu acho assim, um aquele... O teu bot, eu acho assim, um aquele... Ué, deixou a porta na minha cara, que que é que tu tá falando do bot, Daniel? Essa grada aqui, ela é 3 cara de dano, mas ela não multiplica. Sessenta e quatro mil já, eu tenho. Sério que eu tava aqui e não comprei munição? Não comprei da lança-missile, agora eu comprei. Eu tenho sessenta mil, Afner. Tá bom. Parou de sumir o dinheiro, né? Parou de sumir o dinheiro. Sacanagem, cara. Pior. Tem umas quests aqui pra pegar, parece. Vamos pegar o prêmio naquela interrogação lá. Pensa lá que eu vou pegar uma quest. Tá. Ó, conquista, hein? Capítulo 16. E abriu um monte de quest aqui agora pra pegar. Peguei duas quest aqui de novo. Eu vou te dizer a verdade, os outros três são liadores. Se você pudesse descobrir qual um deles trouxe a outra e botar a cabeça pra mim, vai ser incrível. E aí, Doc. Ei, Doc. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Agora vamos pro núcleo. Olha só quantas quests a gente já fez, ó. É, vamos lá dentro. Só. É quest, galera, ali, hein? É. Tudo em live. Tô, tô, não. 100% em live, jogo. Sim. É quest, hein, cara? É, e tem um monte ainda. Tem, né? Tem. Essa daqui que tá selecionada é... O escolhido. Ela é nível 30. Isso que dá pra fazer, ó. Tem duas quests nesse lugar que a gente vai... The Dust. Vamos lá, então, tô indo. Vamos. Carrega pra nós, hein. Já foi. Cru... Olha aqui minha mortadela. Engraçado que o joelho é bem pequeno dela. Ha, ha. É, mãe. Compensação o busto, né? A energia toda foi pro busto, né? Ué, tá louco. Muito leite. Que viagem. Não tem uma ideia. Alguém, cara. O que que vocês querem comigo? Ué, subiu meu carro. Então, mas qual que tu quer, cara? Não, eu digo, eu tinha simonado ele já. É que tu é outro modelo, por isso que ele desapareceu. Viu que as formigas evoluíram aqui também, Daniel. Tô no nível 29, ó. Formiga, aranha, gafanhoto, não sei o que. Ah, derrubou o suco, meu. Nossa, cara. Socorro, Raffner. Cai aqui, cara. É, os inimigos tão nível 29, eles aumentaram o nível aqui também. Eu falo que tem 100 de XP, Daniel. Help. Ah, os apontos não são mais teu amigo, hein? Amigo não tem nada. 700 de XP o carro deu. Cara, eu vou lá pra... Pra ele. Pra te abraçar com a L lá. Cara, vamos dar uma upada aí. É, vale a pena. Vale, né? Sim, 200 de XP o inimigo, o carro deu 700 de XP. Chato de roubar o... Qual carro tu acha que é melhor que pega? Mais forte que ele, né? Pega o de barril do... O carro do... Dos bandidos, só que com o barril explosivo. Tá. Toma, Butri. Derrubou? Quase. Foi. Ah, o Butri deu só 100 de XP, 140. É, o Butri mesmo. Olha que Macri, aracnídeo bugado. Agora morreu. XP ridículo. Vai lá naquele ponto de interrogação verde, Daniel. Será que tem saído por aqui? Não, né? Deixa eu ver. Vai indo por aí, vai reto. Pega a direita, na verdade, pega a direita, Daniel. Pega a direita, isso, pega a direita, pega a direita de novo. Isso, vai indo. Agora pega a direita. Aí esquerda agora. Aí vai reto. Só ir reto agora. E pega a direita. Aí. Agora só seguir lá no verde. Já passamos, já. Ah, já? Aham. Desci do carro. Não, olha agora lá. Lá, lá, lá. Desci já. Ah, tá. Tem. Ah, o cara da viola, aquele. Sim. Ele tem um prêmio. Dá um close nesse cara da viola pra gurizada ver aí a primeira. Eu vou, olha aqui. Ele tem uma perna amputada, né? E é que ele tá usando um meião, como parece, ó. Aham. Tu viu que é um sapato estragado, ele fez uma remenda nele. Aham. Olha o que ainda. Ele andou sozinho na cadeira de rodas. Ó, ó. Ah, o cara tá empurrando ele, o gordão, ó. O gordão não é muito de falar. Cara, se ele tirar, se ele tirar esse negócio da barriga, acho que a barriga cai, mano. Olha as orelhas desse gordão. Eu vi. Orelha de Dumbo. Esse aqui, esse gordão aqui, esse gordão aqui, esse gordão é um cara que é fã do amputado ali. Tu viu que é o, é o, é o, é o, é o orelha de Dumbo e o, e o cadeirante, que dupla, hein. Aham. Que quest que tá selecionado agora, quest, o escolhido. Vamos fazer ela lá agora. Tá. Essa aqui a gente só pegou o prêmio de uma quest. Vamos ver o caminho aqui que eu tenho que seguir. Tu acha que o engenheiro se visse aquilo ali é esse emocional, não? Ia, né? É bem complicado sair daqui. A gente tem que sair pro mesmo lugar que a gente veio. É, vai indo reto. Não, 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 não. Não entra aí. Bom, conseguiu sair, beleza. Agora pega a estrada. Aqui? É, a estrada. Não, não, a estrada é ficar direita. Ah, barbeirado. Vai reto. Vai reto se tu vai achar. Não, 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 não. É, tá, tá bom. Aí tu achou a estrada, né? Sim. Ah, beleza. Agora tu vem pela estrada. É, agora tu dobra tua esquerda aí. Se der. Peraí que tá. E vem. Tá vindo certo. Não, não, não. Aí tá voltando. Tem inimigo aqui, tem inimigo aqui. Vai dar XP bom. Quase que o carro foi. É. Tem uma butre gigante ali, ó. Que droga, né? E é uma área que a gente não conhece essa quest. Vou usar lança-missil nesses carros aí. Destrói só por um. Não, tem que ser só com lança-missil. E não destrói ainda. O meus nove mil de dano não... Peraí, o meu se pega em cheio e destrói. É que tem que atirar meio perto. Ele é muito lento. Vai ter que pegar dois carros com barril explosivo, Daniel. Aí aumenta a efetividade. Ah, pegou com ferro. O único que tem que atacar meio perto. A área aqui que tá preta. Não, é um negócio que eu achei massa no Mad Max ali. Eu acho que o combate é o mais tri, né, cara? O soco ali, né? Ah, o combate. Sim, ficou muito bom. O combate. O legal é que o cara vai... Vai farmando... O cara vai indo, vai pegando combustível. E o cara pega esse ira, né? Sim. Quando começa a acertar na sequência ali e defender. Aham. Eu fiz... A série que eu fiz do Mad Max eu zerei até as missões secundárias. Eu zerei. Quantas horas deu de jogo ali, mais ou menos? Ah, deu 30 pa... Ele não é muito longo, então? Não, não é muito longo, não. Como é que eu troco de assento aqui no carro mesmo? Ah, no... Letra C, eu acho. Bateu o campamento das caravanas agora. Bateu o campamento das caravanas agora. Não, não tem. Daqui a pouco aparece, um já já. Aí ele podia dar uma melhorada nesses carros pra nós, né? É, ela só quer comer. Acho que vai rolar uma guerra aqui. Mandando abrir os depósitos aqui, ó. Deixa eu abrir esse aqui, ver o que que tem. Ah, não. Quase que eu atiro. Não é pra atirar, não é? Sim, tem que abrir o propano e depois atirar. O que é que eu vou pegar? Não é pra atirar. 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 Onde é que você tá? Aqui, ó. Estou atido, não explode. E tire até de lançar missal aí já. Como é que eu consegui explodir? Como é que eu consegui explodir? Como é que eu consegui explodir? Eu atirei de 12, eu atirei de sniper e de tudo. Tá, então eu vou pegar os carros. Tá, então eu vou pegar os carros aí. Tá mais ouro, né? Uhum. Uhum. Ui, é tu cara? É eu. Que pragaça, ele veio assim? Estou me atropelando agora, não fiz nada pra ninguém. Só explodiu o negócio deles. É, né? É. A primeira coisa do brasileiro é negar, né? Mesmo sendo culpado, né? Claro. Quase sempre é, né? É, na maioria das vezes, né? E agora? Vamos nessa daqui, ó. Ladrão que rouba ladrão. Tem quanto tempo de perdão? Eternamente, né? Não, 100 anos. Essa daqui é nível 25. Que legal que a... A... A lâmina atravessa a placa. É, a lâmina é boa. Só que o problema é que... Ela não tem muito dano. Não, aí não, ué. É aqui, tem que descer aqui. Aham. Nível 31 o cara aqui embaixo. Caiu, né? Ainda não. Não morre, ó. Acabou o cara. Mas também, se não morresse com isso aí, né? Eu ia sair do jogo aqui, Daniel. Deixa eu jogar sozinho. Hihihi. Vamos deixar ele pra trás de novo. Santuário, não. Ladrão que rouba ladrão, né? Uhum. A gente tem que ir pro santuário, de novo. Tinha um prêmio pra pegar lá, né? Não sei se é aqui. É aqui? Deixa eu ver no mapa aqui. Aqui tem um também. Tem, né? Uhum. O carregamento desse jogo é lento, né? Quando fica travando. Tem uma latência alta também no carregamento das texturas. Sim. Parou. Uhum. 3K. Hey. Monstro da Macedônia, segunda parte. Nível 28. Ah, mas pera aí, tá mandando teleportar. Eu tinha outra quest selecionado. Era ladrão que rouba ladrão. Onde é que ele tá? Aqui. Essa aqui que eu tinha selecionado, ó. Ela é aqui, ó. Ele é mini ladrão. Matou? Aham. 2K de XP, fácil, fácil. Olha o dinheiro no chão aí, ó. Cara, nem disfarce. Ele usa uma mochila com desenho de cifrão. Caçador de demônios agora. Caçador de demônios agora. Ei, monstro. Aham. Encontrar um Skag gigante. Aham. 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 Lá em Linkwood. Ué, não foi? Por quê? Não, eu tô mexendo aqui na cabeça. Ah, entendi. Avisa quando tiver pronto. Tô pronto. Veio, o jogo não dropa mais chave dourada mesmo, hein. Tem que comprar. Ah não, tá doido. Quanto que é cada chave será? Peraí que eu tenho companhia aqui. Vem, vem, qual vai? Aham. Ei, não fala aqui, né? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. O pai tá jogando esse jogo aqui, o titio ali. Segura aí, eu não. Não, senão eu não vou conseguir. Tá jogando, meu pai? Chogo? Tá bom. Eu achei que tava doentado às vezes aí. É, pela direita aqui, Daniel. Depois, quando sair. É, tô indo aí. Ah, beleza. Para quieto. Até aqui os cara aumentaram o nível, o cara deu 900 XP, Daniel. Não, ali é o T.T. Waffler, não é um homem. Estão fortes bichos aqui, Daniel. A gente tem um elevador aqui, Daniel. A Helena. Ué, credo, olha o tamanho do bicho, Daniel. Não, tinkou a minha inteira. Uma bocada, tinkou a minha inteira. Não batei nada. Meu, ok, esse bicho tem proteção, ele rebate o tiro, meu. Tinkou. 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 Tinkou Tinkou. 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 um estraguinho legal saiu da zona de impacto é forte em não tem ponto fraco, né é Skat XP caramba sim, mas valeu a pena caiu um monte de coisa para lá também mas também gastei bala dele eu gastei todo, ficou só um tiro de lança missa só um ele encolheu esse era do cachorro não sei qual é o nome dele do Kino, isso mesmo ele tinha engolido o Kino, será? eu não sei se é ele que encolheu é quando tu tiver um cachorro mas me bota o nome dele de do Kino, tá? tá bom vamos ver qual é a outra quest jogo dos brano não sei se é bandeiras jogo das bandeiras jogo das bandeiras falando é aqui o Daniel no elevador de novo cara peguei um rifle sem mira telescópica sabe quanto eu dano? quanto? eu peguei uma arma é que ela tem uma estrela do lado mas o que que é isso? 75 de dano ideal para soltar fogo de repente o cara precisa sair para um chefe tem vou deixar ela aqui guardar é melhor guardar essa arma lá no cofre você ta equipar ela para tu ver olha tu quer que eu compre um fone para ti? olha lá eu vou comprar um igual que nem esse meu aqui olha o Daniel olha para trás Daniel o que que é isso? a arma é que tem 75 de dano não mexe não mexe arma de feste não mexe porque eu to usando ele tu não pode ficar mexendo daí quer que eu compre um fone para ti? bom que nem esse aqui e tu vai jogar com fone daí o computador para a Helena também jogar Daniel não não ela quer escutar o jogo quer que o pai mas se o pai botar no computador a tua mãe vai enchiada vai incomodar por causa do barulho só bota na mesa mas é ah vai né? ou não? o que que tu acha? cruz ué é que é bom para ganhar um XP né não sei ai e eu 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 não eu 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 É legal ali. É, eu gosto dele. Tem alguém vivo? Para, menina. Tem. Nossa, que tiro. Ai, tem um mordão lá. Ah, derrubei ele com um tiro, cara. Que rifle. Bom, valeu a pena então. Tá aprovado. Tá aprovado então. Aprovado, mas eu perdi meu sniper, agora só com rifle. Sim. Uau, os cara tão bravos aí. Eu vou... Viajar. Se acertar na cabeça, eu mato com um tiro só. Será? Daqueles ali sim, todos. Eles não estavam muito forte, né? Eles estavam mais de boa. Estavam mais de boa de matá-los. Ó, aqui tem um... Tem um negócio aqui para pegar, ó. Um... Um prêmio. Peraí só um pouquinho que eu vou só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, né? Só cuido o eco, né? Que às vezes dá eco. De boa coisa aqui. É ruim o eco que pega. Tá ouvindo na TV agora, filha? O som do jogo? Hum. Tá, então tá. Tá ouvindo o som do jogo na TV, filha? Não. Ué, como não? Vai ter. Ó. Ó, o cara tá falando ali, ó. Tá ouvindo ele falar? Tá? Uhum. Fala aí, ó. Deixa eu ver se eu te escuto. Tá me ouvindo? Tá, tô. Dá uma carona aí. Bora. Vê pra lá. Aquela área a gente não conhece, hein? Uhum. Vamos fazer mais uma só, Fner? Vamos. Terminar essa quest que encerramos, então. Tá. Esse sniper aí é potente, hein? Aqui que tem um monte de quest pra pegar, ó. Esse lugar aqui a gente não conhece, hein? Ó, o murder. O murder tá aí. Murder guy. O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Pá, os bichos ali, ó. Eu não consigo acertar eles. Eu não consigo acertar nos dias, né... Eu não consigo acertar nos dias. Cinza. Aparece na tela. Acho que é cinza. Vamos ver o que tem aqui pra pegar. De quest. Três quest peguei aqui. Para com isso. Por que não dá pra trocar? Cadê? Bolinha de baba. Senta direito aí. O pai já vai acabar. Já vai sair daqui pra gente. Deitar. Tá bom? Tá bom? Não, não dá pra trocar. Hã? Tu quer sair? Eu quero que eu quiser. Que que é? Se eu quiser, se eu quiser. Pra mim é engraçado. Pegar o meu fone. E deixa eu fazer um bebê. Tá. Então, só um pouquinho. Tira aqui. Tá aqui o fio do fone. Te liga no fio do fone. Te liga no fio do fone. Você quer pegar o meu fone? Não, pega ali. Tu. Como é que eu vou pegar se eu tô aqui? Vale. Tá escuro. Tá escuro? Tá escuro? É aqui, hein? Nessa área aqui. Que lugar sinistro. A sniper é uma beleza que usar ela. É aqui em cima. Tá, tu mexeu com os caras ainda. Não, eles mexeram comigo. 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 meu nome tá com o coração meio amargurado meu não dão folga nunca esses abutri velho daqui tão forte parece um morreu um eu peguei bem também aqui embaixo acho que tem um objetivo objetivo vamos se separar vai para o norte droga acredito que eu caí como isso que eu acho mentira velho tira do lado do inimigo lança missão não acontece nada e agora que é para aparecer alguém não aparece ninguém ae 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 o o 1 e o e Peguei uma paulada de dinheiro ali. Coloquei uma bandeira aqui. Estou realmente em charge com esse coltão. Apenas coloque na janela até as flas se levantar, Slam. É hora de mostrar aquele Slam não se machucar com a sautinha. Agora, cuidado com você. Não, não hoje. Vamos lá, Slam! O que é que dá-me das boas? o bagulho bem lento que manda doido They broke the generator! Ah, thank you! Ah, no! eu tô só olhando o que que vocês estão falando aí não, não, hoje tá, tá demais isso daqui que é uma loucura esse negócio aqui não tá andando bem devagar isso aqui já era agora é só a outra eu já judei Daniel eu vou sair daqui agora acho que eu vou sair daqui eu vou sair daqui eu vou sair daqui O que é isso? O que é isso? Não sei se isso aqui tem saída galera Ah doido Aqui não tem saída mano Saí numa caverna do inferno aqui mano Sim 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 Tá bom. Não tinha puxado a alavanca aqui do gerador. Só peguei a bandeira. Só a bandeira. Man, eu não tenho... Não tem que me ajudar. Você tem que resaltar o gerador! Deixa eu ver se você não. SÓRGUE! 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 Se desataca o gerador, meu. SÓRGUE! SÓRGUE! Não. Eles estão atacando o gerador aqui. Estou ficando sem munição! ficam desligando isso aqui é lento que é uma beleza não tinha ninguém é o o o o o o o Quem é esse anão louco aqui? Como você está aqui? A gente está lá. O anão está de óculos aqui. Tá. Bem louco. Falando né cara? Sim. E gritando ainda. Que maconha. Tá. é a pressão estão fissurado pelo gerador é só destruir destruir agora está gerador o cara tá chovendo bom pouquinho era eu cara não digo eu tava tomando dano ali antes de eu não atua não só a torreta lá sozinho ninguém deu bola para ela mas era bicho ali quase evolui mas vindo já do nível 31 de novo eu também tô uma tetinha e esses bichos aqui são chatos abre e eu vou trocar tiro com ele senão vou ficar sem munição e aí o eu o o o hoje A turminha do Abutre já tá aí de novo. Agora é assim ó Fideira, o jeito que esses Abutre caem até compensa né, é massa. É né, é da hora. O que é isso? O que é isso? É. O que é isso? E aí, como é que tá o gerador? Dá uma mexida nele ainda. E aí, eu tô meio longe dele. Só a granada de novo aí, ó. Tá funcionando ainda. Tá funcionando. A bandeira tá bem devagar. Olha a velocidade daquilo, achei que ia dar um desanimo. Tô sem poder de fogo. Tá funcionando. é que não tomou tanto dano que nem o segundo lá e não parou tanto o pé aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora, coloque o gerador! Já era, está completo. Estou me encerrando aqui então... A live ou o Daniel? Só isso aí galera. Obrigado a todos aí que apareceram aí na live de hoje. Amanhã vai ter live também né Daniel? Sim. Amanhã a gente continua então... Mesmo horário amanhã, 8 da noite. Na verdade o único dia que tu não pode é sábado né? É, sábado é o dia que fica complicado pra mim. Aqui é outro, viu? Vai pra subir aqui em cima. Não é? Opa! É isso aí galera. Valeu aí. Obrigado a todos e... Falou! Feito, valeu! Esperar um pouco aqui... Uhum. Eu vou encerrando aqui o vídeo. Aham. Vão... Vão... Vão! Vão! Obrigado.